Ae GS, pode avisar que em 2018 tá tudo dominado filhão Vai, ai caralho, chama MC Matheus Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Então senta com a rabeta na frente do paredão Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Então senta com essa porra na frente do paredão Que que trava, que que trava, vai jogando esse bundão Sete travas, sete travas, é cima do paredão Que que trava, que que trava, vai jogando esse bundão Sete travas, vai, na frente do paredão Acabou o black label, nós botou foi hoje pá As menina tudo doida querendo baratinar Na festinha da RC, os manu tudo doidão Chama as patricinha pra sentar com o rabetão Caralho, vai, ai Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Então senta com a rabeta na frente do paredão Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão, ela dá pra nós que nós é patrão Então senta com essa porra na frente do paredão Ai caralho Ai Oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, 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 oi. O que é o que é o que é?